Fala galerada, tudo certo com vocês? Começando esse vídeo bem animado galera, porque hoje cara, olha a loucura que eu vou fazer Fechar aqui a porta do armário né, que é estranho sair com a porta do armário aberta Galera, hoje eu e a Julinha estaremos indo ver uma lasanha nova aqui para o canal E por que eu tô falando que é loucura? Porque eu não dormi essa noite, super ansioso e esse carro talvez eu não pegue Mas calma que eu vou explicar pra vocês, deixa aquele seu like, se inscreve no canal pra você acompanhar essa série aqui Tá saindo no vlog galera, porque não sei o que vai acontecer nesse vídeo, não sei como vai ser o caminhar desse vídeo Tô com a Julinha aqui do lado e galera... Não sabe nem se vai ser o vlog É, vem cá, vem pra cá, por causa que tá no contra a luz E galera, tô intimando a Julinha comigo porque... Vou gravar os bastidores Ela vai gravar os bastidores e também os amigos mecânicos hoje não puderam ir E pra não ir sozinho, falei, Julinha, vamos lá... Pô, falei, vamos lá pra aventurar aí comigo, porque assim, né, ir sozinho ver um carro é meio complicado, né Ó, sustadinho tá indo de cão vigia, né filha? Vambora, vamos que vamos É uma loucura, porque assim, eu vou explicar pra vocês É uma oportunidade, a gente vai olhar, mas esse carro tem um contra Mas eu já vou explicar pra vocês Tá entrando, meu filho? Obrigado, tá? Mas eu já vou explicar pra vocês o porquê, tá? O porquê, mas eu tô indo ver porque galera, os valores que eu tô procurando tá muito difícil Então já que é uma oportunidade, é um local perto da minha casa Tô indo lá, sabadão, nove da manhã, conhecer o carro Agora vamos embora, né? Já tamo indo mesmo Pegar a chave aqui do cupê Cupêzinho tá aqui Partir, minha macho que ela tá aqui E vambora, galera Vambora aqui Vamos ver, vamos ver Tô ansioso Então vambora, vocês vão acompanhar isso com a gente aí Pegar a sustadinha aqui, botar no colo E a gente vai pro cupêzinho, né filha? Vamos que vamos Vem cá Eita, vinha, vai caramba Vai, 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 opa, opa, opa Ponto, galera Ponto Vou mostrar pra galera, você indo pro carro, né filha? Bora Olha aí, galera, beleza, galera Papai, cara E aí, sustadinha Aqui, ó Galera Olha aí Olha que tesão esse carro, né galera Nossa Sustadinho Ah, Júlia, você desceu Faz as honras ali, sustadinha Faz as honras, deixa eu mostrar pra galera Vai, filho Sai, Júlia É, eu também Aí Que legal, galera Cupêzinho tá aqui, a bike tá aqui no fundo E partiu Vambora Previsão de chegar 9h30, mais ou menos ali 9h40 ali Partiu Galera, ia entrar no posto ali, mas não deu não Vambora Confia no bike e vai Mas tem combustível O problema é que ele fica lá embaixo, né galera Esse é o problema do G6 Mas vambora Tô entrando na marginal aqui agora Partiu, velho Partiu A Júlia se machucou sozinha em casa Agora Na saída Tá Não Machucou feio Tá sangrando feio ali Mascado na perna Como Ai, caraca Pera aí, galera Olha assim Como Eu não sei, né Mas Vambora Partiu Com o pesão aqui Já na marginal E vambora, galera Chegar lá 9h37 Marquei 9h30 Vamos que vamos Galera, eu não queria ir com o cupê, né Porque a galera vê a gente com o cupê Acho que a gente tem dinheiro Pelo contrário, né Se eu tivesse dinheiro Eu andava de carro 2020 2021 Não, não mandava Não, não queria Não queria ir com o cupê Porque, né Primeira imagem A pessoa olha Meu Deus Eu sei que o cupê Mas não deu pra ir a galera Ir comigo Tô indo Porque É o dia que o rapaz Pode mostrar E o dia que eu posso ir Um dia Flexível pros dois E a Júlia tá indo comigo e tal Vamos ver como vai ser Sinceramente Eu não sei Não vou chegar com a câmera Botando a câmera Na cara dos outros, né, galera Vou pedir pra Júlia Ficar com a câmera ali por trás Isso aí saiu, galera Essa é a realidade Tem que entrar aqui A direita aqui Mas é isso Que bom Ai, meu Deus Olha, generoso Vindo ver carro De baixo de chuva, cara Olha isso, galera Olha isso Bom, galera Eu vou explicar Depois do final do vídeo Mais ou menos Por que eu tô fazendo isso Eu fiz uma postagem No Instagram Tá aparecendo aqui ao lado Se a gente tivesse que vender O cupê Pra lançar um Delicar novo, né Pra ter um carro mais novo Mas como um projeto Enfim Projeto pro canal em si Pra alavancar mais vídeos Enfim O principal motivo disso tudo, galera É a criação de conteúdo Trazer conteúdo pra vocês Experiências Autopeças Tudo, tudo Então assim Galera Eu botei duas opções lá no Instagram Se eu vendia esse carro E comprava um carro mais novo Que seria um carro por tudo Ou manteria o nosso cupêsão aqui E a gente fizesse outro carro, né Comprasse outro carro baratinho Então A galera Optou por ter outra lasanha na garagem É por isso que O maluco aqui tá atrás E Assim É loucura, galera Porque olha Pra achar um carro bom hoje Barato Tá muito difícil Eu vejo isso desde antes da pandemia Antes Você imagina lá a pandemia Então assim É loucura Mas agora eu peguei pra ir ver os carros, galera Pra entender qual é a situação real dos carros Porque falta alguma coisa, né Não tem jeito Chegando aqui 700 metros Não sei se o carro tá no estacionamento Tá na rua Vamos ver O pneu chama a atenção na rua Vamos ver o que dá pra gravar Vamos ver Gira a olhando pra gente Cara, chama muita atenção Vocês não tem noção, cara Aí, ó Chegamos, galera Piozinho, duas portas Galera, vocês não tem noção O que eu tô buscando pro canal Não é nada comum Tudo diferente Eu quero algo inusitado e diferente Pra vocês entenderem O bairro é legal aqui, né Lasanha mesmo É lasanha Eu tô vendo lasanhazinhas, tá Tô vendo Carro diferente Não adianta eu pegar um carro mais do mesmo Gente, vamos buscar Chegou esse aqui, galera A lasanha que eu vou ver hoje É um Peugeot 106 Um carro que eu tenho muito interesse em ter A gente vai dar uma olhada no carro Ver como ele tá E a Júlia vai gravar daqui, galera Eu não vou ficar com a câmera ali Vou tentar, né, gente Porque se o homem ficar me olhando Eu não vou gravar, não Não, vai gravar sim Ele vai ter que dar um pouco de zoom Não precisa dar zoom, não De longe, dá pra ele E tira foto de carro Pelo amor de Deus É isso, galera Vou mandar mensagem pro cara aqui Tá, abre o teto Não, mas tá chovendo Se estágio quer ver o carro também E vamos ver, cara Vamos ver Vou estudar tudo ali Ver como é que vai ser Vocês vão ver o Ben deitando no chão Vou dar de maluco aqui Galera, é muito pequeno Tu tá igual o velho Tu tem duas mãos boas É, eu tô igual o velho mesmo, galera E tá ótimo essa gravação aqui de baixo Cara, é muito pequeno É muito pequeno Eu tô olhando ali Muito pequeno Então vou pegar a máscara aqui Vou aguardar o rapaz chegar ali, tá, galera Deixa eu levar gravando bastidores aí Vamos ver Vocês vão entender aí tudo Como vai acontecer Isso que é bastidor mesmo, ó Chovendo pra caramba Aguardando O rapaz falou que eu já cheguei Não precisou de zoom ainda Fechou, fechou Fechando Chovendo tudo, galera Chovendo muito, meu Deus do céu Mas é bom, né Um lado a gente vê o carro na chuva A gente vê os mais defeitos Mas o carro tá muito bonitinho, galera Eu vou me apaixonar nesse carro Eu não posso Eu tenho outras duas opções Vou falar agora pra vocês Enquanto não chega Eu tenho outras duas opções pra ver Que tem alguns atributos A mais do que esse carro, tá Essa unidade que eu tô falando Esse Peugeotzinho aqui É um Peugeot 106 2001 É o último modelo do carro 1.0 50 cavalinhos 7,5 de torque Mas é um carrinho bem valente Bem legal Eu acho muito bonitinho Vamos ver Pô, essa chuvinha aqui tá estragando Mas pelo menos a gente já dá uma olhada Acho que agora deitar no chão Não vai ser possível, né? Senão o Júlio vai brigar comigo Nossa Gente, tá chovendo muito aqui Mas o rapaz já chegou E eles tão vendo o carro lá Gente, eu acho que é ele vindo ali Mas eu não consigo enxergar pela chuva Talvez seja Vamos ver se vai passar aqui Se é Acho que sim Sim, era Gente, tá chovendo demais da conta Demais, demais, demais Gente, agora caiu uma chuva verídica aqui Olha isso Muita chuva, mas Já ouvi dar uma volta com o carro Vamos ver o que vai rolar Vão conversar fora da chuva Muito bem Enquanto isso Papo vai, papo vem E a chuva caindo Chegou o momento que todo comprador tem que olhar, hein? Abriu o capô Não sei se vocês tão conseguindo visualizar aí Com esses montes de pingo de chuva, né? Mas eu tô tentando Gente, pelo que eu percebi aqui O rapaz gosta muito de carro Então tem ali na garagem dele um Gol Um Audi e esse carro que a gente veio ver, né? E ele chamou de ir lá pra dentro Agora eu não sei pra quê Nossa, só papado, hein? Tô ansiosa pra ele vir pro carro e contar, né? Como é que foi a experiência E aí? Como é que tá a expectativa de vocês? Eu quero Porque, né? Vai ser meu primeiro carro Deixa ele ver esse vídeo Não Espera aí, galera Deixa eu só botar o endereço aqui Gente, só pra constar Já tem mais de uma hora que a gente tá aqui, tá? Galera É assim O carrinho tá muito legal Vou falar pra vocês os prós e os contras A gente ia pro parque, mas tá chovendo A gente ia gravar esse vlog continuando no parque Só que aí está chovendo, ó Chovendo muito Caraca Todo mundo pira ali no cupê, galera Não tem jeito, né? Não tem É Pelo visto eles gostam de carro Gostam aí Eu vou explicar a história dos caras aí Vocês vão entender Tá, por enquanto vou desligar Que tá todo mundo olhando pra minha cara Tchau, beijo Então, galera Vamos lá Acabei de analisar o carro todo Esse carro tá anunciado em 6,5 E o único contra desse carro Que ele é um carro básico Eu tô querendo nesse valor Até 8 mil reais Carros que tenham pelo menos ar-condicionado Se tiver direção, ok Ah, engenheiro Se é maluco Pode tá querendo muito Não, galera Porque ar-condicionado nem está chovendo Principalmente por causa disso Nem por causa do calor Porque calor a gente abre o vidro, né? E consegue se refrescar Mas agora debaixo de chuva É um pouco mais complicado Grande conta desse carro é isso É um carro básico, tá? Se ele tivesse ar Eu levava hoje Dava um jeito de levar hoje Porque o ponto positivo, galera São vários É um carrinho super íntegro Íntegro Tudo que eu olhei no carro Estrutura Não tem marca de batida aparente Se tiver um reparo ou outro É... O carro tem a pintura original Tá queimada a teto e capu Porque... Ficava no tempo É um carro que... Cara, olhando tudo Daria um belo de um carro legal pro canal Como é um carro básico Tá de aro 15 A direção fica um pouco mais pesadinha Mas sinceramente Quando eu fui andar com ele ali Você gravou andando? Um pouco, né? Porque é da chuva Minha cara pra um carro sem direção Pra quem tá começando a dar entrada No processo da autoescola Aí eu fui dirigir ali e tal Assim, senti a direção um pouco mais pesada Mas não é tão mais difícil Quanto... Ah, meu Deus É uma direção, por exemplo, pesada Como de um golzinho quadrado Santana Santana Não é, entendeu? É bem levinho e tal E... Andei no carro O carro não faz um barulho Tá fazendo barulhinho, na verdade Ali na... Na suspensão ali Na parte da frente É pivô Ele falou que... Meu Deus do céu Parar no meio da entrada da Raposo Tavares Parabéns Dono Gikwit Aí O carro fazendo barulhinho de... Calma aí Você escutava um pouquinho Barulhinho de... Suspensão Suspensão ali A bandeja ou pivô Mas, galera É um carro de... 2001 20 anos Mas é barulho disso Fica batendo Tup, tup, tup Já vi os problemas crônicos do carro Não tem nenhum O único aparente, talvez Pode ser a falta de combustível Porque tava com 5 litros só Tava bem baixo Um detalhe O carro tem um painelzinho ali digital Mas é coisa que o meu não tem Tá ligado? É bizarro É... Esse carro tem problema de bomba de combustível Quando você sobe uma rampinha E ele começa a falhar A bomba já tá começando na hora de trocar Aconteceu isso Joguei ele na hora Nota 0,10 Esse carro eu dou a nota 8,5, galera Só não dou mais pro ano do carro Estalo do carro Porque é um carro básico Dou pra ver outros dois carros Chegar em casa eu vou puxar O histórico dele E se a gente comprar Vocês vão ver, né? Todo esse processo De compra Pra gente buscar A gente fazendo, né? Tudo que tem um manual A gente sempre grava aqui no canal, né? Completando os pontos positivos O carro tá andando, né? E tá com documento Ok, né? Isso Principal, tá, galera? Eu tô buscando Um carro de até 8 mil Que tem ar ou direção ao ar O ar principal, galera E que tem recibo aberto, galera Porque isso é uma coisa Que eu não abro mão Confesso que eu fiquei muito tentado Porque é um carrinho Que eu tenho muita vontade em ter Como eu falei O carro tá muito bom A parte que pega também O ponto contra Que eu não falei É o banco do motorista Que tá com rasgado Lateral e aqui do lado E tá meio soltinho Mas aí A gente lá No Tuchê Ou no Costa Lá no amigo Garage do Costa Costa, Garage Garage, Costa, não lembro A gente baixa isso aí Prende e tal E ele também Ele tá com O retrovisor Tá com uma capinha quebrada Mas ele tem Algumas coisinhas Que tão fora do carro Ele tem Um carrinho que ele pegou Pra montar Mas como ele tem vários projetos Assim, vários carrinhos Ele não tá dando tanto valor Ele falou Ah, cara Vou vender Porque senão é dinheiro parado E ele até tem, cara Ele me ofereceu Par de bancos Do Hyundai HB20 Não sei o ano Novinho Novinho Pra tudo Banco dianteiro Os dianteiros Calma aí, cara Aqui é sempre assim São Paulo, me ligando Pera aí, galera Deve ser aqui Alô? Alô? Oi Oi, Jair Eu tô aqui no PJ Acho que o negócio Pera aí Eu vou voltar aqui Eu vou voltar aqui Realmente Tá no meu bolso aqui Perdão Tô voltando aí Eu vi com a chave do carro, galera Caraca Gente, o Leon tá ansioso Que nem duvidou Que ele já falou pra vocês Ele tá ansioso logo De ter o segundo carro Então por isso que também Tá tentado Tô tentado Mas assim Eu tô com o pé no chão, galera Principalmente o pé no chão Deixa eu ir por ali Que a gente vai ter que dar um retorno Tá aqui, galera A chave do carro Tem duas chaves Chaves originais Esqueci, galera Vem no bolso Botei no bolso que tava chovendo E acabei deixando Né? Não Não devolvendo Já aconteceu isso com vocês Comenta aí embaixo Bora lá devolver Ele falou que carioca é assim mesmo Entendeu? Que pega a chave e vai embora Mas que isso, galera Fala mal de carioca não, porra Mas... Eita Olha aí essa RS6 aqui Pai, que isso Filho, esquece Olha aqui Pera aí, pera aí Mano Eu quero, hein Ah, rapaziada Oito mil, hein Eu compro São Paulo Eu acho que o carro quer ficar comigo Desculpa aí, cara Eu acho que o carro quer ficar comigo, galera Banco do HB20, vai É, voltando, galera Entrei que ia achar O banco do HB20 Era uma opção Me oferecer por mil reais Mas assim Como o carro Vocês vão ver Num vídeo e tal O interior é diferente Do banco do HB20, tá, galera Então assim Acho que eu prefiro fazer uma tapeçaria nesse banco E mudar até, talvez, o estilo Mas o carro é muito bom Faróis originais Os quatro Os vidros eu não reparei Mas tudo vidro verdinho de época Carrinho muito bom de lata O grande problema dele Que foi um carro que ficou no tempo, né Aqui em cima Então teto e capu Estão queimados de pintura Mas a lateral tá E a vantagem disso é que seria um ótimo carro Pra restaurar, né No canal Então isso daria mais conteúdo É, eu não tô ligando muito pra Pra estética em si Principal Motor E estrutura do carro Aqui eu digo estrutura Uma boa suspensão, né Pelo menos alguma coisinha E assim O carro é estruturalmente boa Não tem a porrada Não tem, né Um carro bem conservado Que é difícil demais de achar Carros com boa estrutura Carro que não tem podre Até porque os carrinhos franceses não tem No caso, esse aí Muito legal Então assim Pedi aí num prazo de dois dias Porque eu tô pra ver dois outros dois carros Não sei se eu vou gravar Não sei se eu vou conseguir ver Qual a ideia e tal Então vale a pena falar Quais os outros carros vai ver, né Não Caramba Comente aqui embaixo Qual carro vocês queriam ver Até oito mil reais Aqui no canal Generoso de mim Que sejam carros diferentes Tá Carros que a gente possa manter Um carro legal e divertido Que a gente possa gerar um conteúdo E eu tô previsando um carro diferente Porque quando eu iniciei a série do G5 Do meu C5 G5 Tinha conteúdo na internet Pouca coisa Quando eu comprei o Coupé Tinha vídeo de Coupé na internet Pouca coisa Então eu sempre procuro Lacunas que não são preenchidas Que eu quero preencher Por isso que eu tô E lembrando que é meu primeiro carro Não, é o meu carro O carro vai ser em meu nome Generoso te ver Mas a Julia terá total condição E terá a chave do carro Pra ela dirigir Diferente do Coupé Porque o Coupé Julia, grava aqui Eu tô gravando você Porque o Coupé É um carro que Todo mundo sabe É um carro raro Difícil De uma iniciante Não, não Não por ela Não por ela A gente tá na chuva aqui agora Agora Não pode acontecer de tudo Mas é um carro Que a gente tem que ter muito cuidado O principal motivo De ter um segundo carro É a gente curtir Ainda mais esse aqui E ao mesmo tempo Preservar Usar esse aqui Mais pra viagem Pra encontros Pra rolês Pra passeios Não pro severo dia a dia Mercado Em gravações Em oficinas É um carro Que eu não quero usar Pra isso, galera Porque é um carro Muito bem cuidado O acabamento desse carro É muito bom O interior desse carro É 100% Não tem um Os carros não tem podre Então é um carro muito bom Que eu quero conservar Fazer o possível Pra deixar ele cada vez melhor Porque é um carro Que eu gosto muito Um sonho de mulher Que foi realizado Por isso eu não pretendo vender Não tenho ideia de venda E não quero vender Essa é a ideia De ter um segundo carro Até pra gente gerar um conteúdo Secundário E ter dois carros no canal O Coupé Com algumas gravações E o outro carro A gente gravando um projeto De ser sobre o carro Entendeu? Tudo que a gente fizer no carro Vai ser bem bacana Eu acho que vai ser legal Vou gastar um dinheiro Que eu tô guardando ali Mas vai ser um investimento Pra gente trazer um conteúdo Diferente pra vocês Porque o Coupé Nada menos Já tem 46 episódios E o próximo passo do Coupé Ou é uma pintura e funilaria Ou é a performance Ambos gastam muito dinheiro Muito Ai, Gerenoso Turbina o Coupé Galera Pra turbinar um Cívico Turbinar Padrão Padrão Vai 15 a 20 pontos Fácil Ai, Gerenoso Que o 5 mil eu faço Então faz no seu No meu eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu quero fazer coisas primorosas Galera Eu tenho um carro turbo Pra eu ir no Rio de Janeiro Ir em Espírito Santo E ir rodando Entendeu Essa é a diferença Eu não quero pegar um carro Montar um carro turbo Ah, kit padoca Pra depois ferver Não Eu quero fazer um carro Padrãozão Pra curtir Ter os melhores momentos E a gente não passar Perrengue na rua Enfim Essa é a ideia Do Coupé Futuramente Pintura E Pintura A gente pode mudar a cor E performance É isso galera E não, né E ou E ou Assim, quis explicar pra vocês Porque Essa é a ideia Não sei se ficou grande O vídeo Mas O vlog Eu queria Bem deixar claro A vocês Porque é a realidade Aqui do canal Um canal autônomo Sozinho Tá Por aqui, né Também É um canal sozinho É um canal que tem parceiros Não tem patrocinadores Que investem em dinheiro E isso No final do mês Galera É aluguel É tudo Agora o canal tem editor Então a gente gasta muito Não parece Mas a gente gasta muito Então é A prioridade Sim A gente deixar tudo em dia E a gente tá fazendo o que a gente pode Se eu pudesse comprar um carro de 15, 30 Eu compraria Mas o que eu posso comprar é isso Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado O que você achou do carro, né Júlio? Você achou de longe Assim De longe eu gostei A cor é muito linda A cor é muito legal E parece assim Mesmo que eu não tenha visto de perto Quando estava chovendo Dá pra ver que está um carro bem Assim Numa situação boa Sabe De pegar E é isso gente E aí claro Comprando Júlia vai dirigir Lembrando que eu estou Dando início ao processo De carta Como fala aqui em São Paulo Tá difícil né Mas vou conseguir gente Já fui no Poupa Tempo duas vezes Segundo eu vou de novo Mas vai dar certo Deixa seu like Esse é o carro Vai ser o carro pra gente Curtir, pra ajoelha Aproveitar, pra ela dirigir Pra ela começar a brincar A gente vai gravar tudo pra você Relaxa Se for esse carro Se não for Paciência Hoje eu tenho maturidade Eu fico ansioso Porque é uma coisa que a gente gosta Uma parada que eu sempre quis ter Eu sempre tive o meu carro Agora ter o segundo carro É uma coisa Que eu nunca sonhava Até em tão pouco tempo Então assim Fala na pessoa Que passou a noite acordada Sim, por isso eu tô falando Eu tenho a maturidade Se eu fosse outra pessoa Já tinha comprado Já tinha levado Entendeu? Não Já ia dirigindo Já ia Não, eu fico com o P O P vai de reboque Eu vou com o carro Mas eu, cara Pé no chão sempre A gente olhar com calma Analisar Ver as outras oportunidades Porque os outros São carros completos Eu não falei, né São carros completos Não tem até regulagem de altura No banco Esquece Esquece Entendeu? Então assim Isso conta muito, galera Então é isso, galera Já falei muito Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele seu like Comente aqui embaixo As sugestões de carros Que vocês querem ver E é isso Não é, Julia? É isso Deixe seu like Se inscreve Bom domingo pra vocês Que vocês estão vendo domingo E é isso Fique pros próximos vídeos, galera Vamos ficar aqui ao lado Até lá Fui! Mas nem foi segurança nessa foto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.